Na rua Mossoró, no Jardim Novo Mundo, na verdade ele acabou conseguindo essas agressões que até então eram apenas verbais, eram só ameaças. Mas hoje, segundo essa vítima, esse homem acabou partindo aí para as agressões físicas e o aspirante Moreira está aqui ao meu lado porque os policiais foram acionados, chegando lá já encontraram essa mulher que relatou a vocês que essas ameaças tinham sido inicialmente só verbais e acabou sendo física, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Justamente, Fred. Na data de ontem, por volta das 8 horas, as equipes do 30º Batalhão foram empenhadas por meio do Copom para atender uma ocorrência na qual uma mulher estaria sendo agredida pelo seu esposo. A própria vítima conseguiu fazer contato com o Copom e relatou que estaria sendo agredida por meio de enforcamentos e ameaçada ainda com uma faca. De pronto, as equipes deslocaram até o local, conseguiu localizar a vítima e o autor. De pronto, já assistiu qualquer tipo de intercorrência que poderia ocorrer naquele ambiente. E ele colheu o relato da vítima, verificou a situação de agressão que ela vinha sofrendo e fizeram a condução das partes para a delegacia para fazer a lavratura do APF. Agora, aquela faca ali, parece uma espada aquele negócio lá, né? Grande. Aquilo ali que ele tinha usado, que inclusive ele chegou a bater nela com aquilo. Justamente, chegou a agredi-la com aquela lâmina daquela faca ainda. Não a cortou, mas agrediu com a lâmina da faca. Ele resistiu em algum momento ou não? Com a chegada das viaturas, de pronto, já foi cessada qualquer tipo de intercorrência que poderia acontecer. Ele já não ofereceu resistência, se entregou à polícia para ser feita a condução. Silvia, a polícia militar, né, sempre dando resposta para a sociedade, assim que o pessoal do 30º Batalhão foi acionado, chegou no local, ali na rua Mossoró, no Novo Mundo, chegando lá, encontrou inclusive a vítima com esse ex-companheiro. Os policiais chegaram no local, ele não resistiu, foi preso e agora vai permanecer preso. É aquela história que nós já falamos, né? As ameaças verbais acabaram se tornando hoje ameaça, ameaça não, na verdade, agressão física. E por muita sorte, pelo trabalho da polícia, essa mulher está viva para contar a história. Silvia.